Rosalina Eu não gostei de ninguém, mas Rosalina possui um jeitinho que ninguém tem As outras que me desculpe, mas a ela eu quero bem Rosalina é um tesouro, Rosalina é uma flor Rosalina é minha vida, Rosalina é meu amor Rosalina é um tesouro, Rosalina é uma flor Rosalina é minha vida, Rosalina é meu amor Olha, pode chover canivete, do sangue tá na canela Eu gosto da Rosalina e tenho paixão por ela Quero terminar meus dias deitado no colo dela Rosalina é um tesouro, Rosalina é uma flor Rosalina é minha vida, Rosalina é meu amor Rosalina é um tesouro, Rosalina é uma flor Rosalina é minha vida, Rosalina é meu amor Por incrível que pareça, eu não gostei de ninguém Mas Rosalina possui um jeitinho que ninguém tem As outras que me desculpe, mas a ela eu quero bem Rosalina é um tesouro, Rosalina é uma flor Rosalina é minha vida, Rosalina é meu amor Rosalina é um tesouro, Rosalina é uma flor Rosalina é minha vida, Rosalina é meu amor Pode chover canivete, do sangue tá na canela Eu gosto da Rosalina e tenho paixão por ela Quero terminar meus dias deitado no colo dela